Olá meu amigo, minha amiga que está procurando uma maneira de ganhar dinheiro na internet. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Dani Edson, eu sou web empreendedor há mais de 15 anos e sempre buscando ajudar as pessoas a ter um negócio sério e honesto na internet. Muita gente já me conhece nesse trabalho e hoje eu estou gravando novamente ao ar livre aqui, perto de um campo aqui na extremidade da minha cidade. Hoje é um dia chuvoso, vocês devem estar vendo lá atrás, está uma chuva lá atrás, lá longe, né? Mas eu queria gravar esse vídeo para você para falar justamente de uma coisa que muita gente quer saber. É fácil ganhar dinheiro na internet? Dá para ganhar dinheiro na internet sem esforço, facilmente? Bem, eu trabalho nesse ramo há muito tempo e eu posso dizer para você que a verdade é a seguinte, não é fácil ganhar dinheiro na internet e nem fora da internet, mas não vai embora, não vai embora que eu vou explicar para você o motivo. Calma aí, é o seguinte gente, muita gente está buscando uma forma de ganhar dinheiro na internet sem esforço, sem trabalhar. Ela quer apenas ir lá, se cadastrar num site, talvez pagar uma taxa e de repente começar a cair dinheiro na conta dela, como que por um milagre, e isso não existe. A verdade é a seguinte, não é fácil ganhar dinheiro nem na internet, nem fora da internet. Ou seja, não é fácil ganhar dinheiro de maneira nenhuma. Não existe uma maneira fácil, que você não precisa se esforçar, simplesmente vai começar a cair dinheiro na sua conta. Infelizmente, muitos vigaristas hoje se aproveitam desse desejo que todo mundo tem de ganhar dinheiro fácil e fazem ofertas mirabolantes. Olha, você vai ganhar dinheiro sem esforço, venha, comece agora, você vai pagar uma taxa aqui, vai entrar nesse negócio, você vai ganhar tantos reais sem se esforçar. E o que acontece? Se a pessoa acredita nessas promessas falsas, ela vai lá, paga uma taxa e resultado, ela perde o dinheiro e não ganha nada. Então, gente, não caia no golpe do dinheiro fácil. Se você estiver buscando uma maneira de ganhar dinheiro fácil, sem trabalhar, sem se esforçar, você vai se tornar vítima desses vigaristas, desses golpistas. E eu estou aqui justamente para alertar você da verdade. Agora, uma outra pergunta, é possível ganhar dinheiro na internet? Honestamente, a resposta é sim, é possível ganhar dinheiro na internet. Hoje, eu vivo confortavelmente, sustento minha família já há vários e vários anos, somente com o dinheiro que eu ganho na internet. E eu tenho uma vida bem confortável. Eu estou sempre passeando, viajando, conhecendo lugares diferentes, levando minha família para passear. Eu trabalho a hora que eu quero na internet. Eu durmo a hora que eu quero. Eu acordo a hora que eu quero. Então, a grande vantagem de ter um negócio na internet é essa liberdade que a gente tem. Agora, é fácil? Eu consegui tudo isso sem esforço? De forma nenhuma, gente. Não é nada fácil, tá bom? Então, você não busque maneiras fáceis de ganhar dinheiro na internet. Se você estiver buscando, você muito provavelmente vai acabar sendo vítima de golpistas. Mas, outra pergunta que surge é a seguinte, como é que eu ganho dinheiro na internet? Bem, nos últimos anos, a principal maneira que eu tenho usado para ganhar dinheiro na internet é sendo afiliado de produtos digitais do Hotmart. Como que é isso? Bem, o Hotmart é uma plataforma de produtos digitais. O que são produtos digitais? Produtos que você entrega pela internet. Produtos como treinamentos, cursos, softwares, videoaulas, podcasts, podcasts, aulas em áudio, apostilas, e-books. Então, são todos esses produtos que você pode entregar, que o criador do produto entrega para os clientes via internet. Por que são tão interessantes esses produtos? Porque não demandam despesas para armazenar, para entregar, porque são entregues via internet, estoque, nada disso. Então, é um produto que tem uma margem de lucro bem melhor do que os produtos físicos. Porque os produtos físicos exigem matéria-prima para ser feito, exige estoque, armazenagem, exige que se faça entrega, frete, gastos. Então, são várias despesas que se tem com esses produtos. Já o produto digital, ele é entregue via internet. A pessoa recebe pela internet, acessa pelo computador dela, então não tem nada disso. E aí, o que acontece? O produto digital, ele oferece uma ótima margem de lucro, tanto para quem faz, como para os afiliados. Agora, voltando à pergunta anterior, o que é um afiliado? É a pessoa que promove esses produtos. Então, veja, uma pessoa cria o produto, esse é chamado produtor. O afiliado vai ser um parceiro desse produtor e ele vai divulgar, ele vai promover esse produto na internet. Ele vai chamar pessoas para conhecer o produto. Cada vez que esse afiliado, ele consegue que uma pessoa compre o produto do produtor, ele ganha uma comissão em dinheiro, que pode ser muito boa, geralmente na faixa de 50% do valor do produto. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, um curso, por exemplo, de 500 reais, um treinamento de 500 reais, que é uma média de preços de treinamentos bons na internet hoje em dia. O afiliado, ele promove esse produto na internet. Aí, é claro que ele vai precisar usar estratégias de marketing, divulgação, que ele precisa aprender. Aí, ele promove esse produto. Aí, vem uma pessoa e compra o produto. Ah, a pessoa comprou 500 reais. O produtor, ele vai pagar para esse afiliado, por exemplo, 250 reais de comissão. Então, com uma venda que esse afiliado fez, de um produto de 500 reais, ele ganhou uma comissão de 250 reais. Então, imagine um afiliado fazendo uma venda por dia. 30 dias no mês, quanto que vai dar isso? Vamos fazer uma continha rápida aqui. Se eu não me engano, a cada 10 dias, é 2.500. 20 dias, 5.000. 30 dias, 7.500 reais. Então, imagine vendendo apenas um produto por dia, nessa faixa aí de 500 reais, com a comissão de 50%, ele vai ter uma renda de 7.500 reais por mês. Então, esse é o trabalho que eu faço, isso que me gera uma renda muito boa, e dá para eu viver tranquilamente disso. É um trabalho totalmente legal, ético e honesto. Agora, voltando à nossa primeira pergunta, é fácil conseguir isso? Não, não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Então, veja, como todo tipo de trabalho, gente, onde você vai ganhar dinheiro, você precisa fazer algumas coisas, você precisa se empenhar. Qual o primeiro passo, se você quiser começar um negócio como esse, como afiliado de produtos digitais na internet, para ganhar dinheiro online? Primeiro passo é você aprender tudo o que você puder. Eu sempre digo isso. Como que você vai exercer uma profissão, se você nem conhece? Não tem como. Então, o primeiro passo é você adquirir o conhecimento, aprender o que está envolvido, o que é necessário, aprender as estratégias para você trabalhar, qual a plataforma que você precisa desenvolver, aprender tudo o que você puder. O primeiro passo é isso. O segundo passo, uma vez que você aprendeu, entendeu, é você trabalhar, colocar em prática. É um negócio, gente, como outro qualquer. Só que a grande vantagem é que não exige altos investimentos, entendeu? Então, por isso que é um negócio tão interessante. Porque, veja, se você fosse montar uma loja, uma barraquinha de cachorro quente, um carrinho de pipoca, qualquer coisa assim, qualquer tipo de negócio, assim, físico, você ia precisar investir em alguma coisa. Você ia precisar comprar um ponto, ou alugar um ponto, montar lá um estoque, colocar balcão na sua loja, colocar o material que você vai usar para vender. Então, exige muito mais investimento um negócio tradicional físico. Já na internet, para trabalhar como afiliado, você não precisa ter nada disso. Você vai adquirir um bom treinamento para você aprender, é o primeiro passo. É que nem eu falei, você não vai gastar muito dinheiro com isso. Você vai, então, se afiliar a bons produtos para você promover. Geralmente, o cadastro é grátis. Você vai desenvolver uma plataforma para você trabalhar dentro da internet, você vai ter algumas pequenas despesas para desenvolver a sua plataforma de negócio, para você promover, para você trabalhar. E aí você vai promover isso. E aí tem várias maneiras de você promover. Tem maneiras gratuitas e tem maneiras pagas, fazendo anúncios pagos. Então, você pode trabalhar em uma ampla gama de maneiras de você promover os produtos que você quer. É claro, gente, que nesse vídeo eu não vou ensinar tudo isso passo a passo, porque é muita coisa que você tem que aprender. Mas, basicamente, você provavelmente já entendeu. Você já entendeu que, primeiro, não é fácil ganhar dinheiro na internet, é de empenho e dedicação. Segundo, é possível. E terceiro, você precisa aprender e trabalhar sério. Não adianta você aprender e ficar de braço cruzado, que não vai acontecer nada. Agora, se você quer começar, por onde começar? Bem, eu e meu irmão Wesley Pereira desenvolvemos um treinamento completo, passo a passo, passo a passo, ensinando como começar um negócio como esse. Vai ensinar tudo o que você precisa para montar o seu negócio como afiliado de produtos digitais na internet. Entendeu? Agora, lembrando você que esse treinamento vai ensinar você a trabalhar. Não é um treinamento que você vai comprar e só de você comprar você vai ganhar dinheiro. Nada disso. Como eu falei, não é fácil. Então, você tem que se empenhar. Você vai ter que se empenhar em estudar o treinamento, em colocar em prática. As pessoas que estão fazendo isso, que estão levando a sério, estão conseguindo resultados. Nós temos alunos no nosso treinamento que começaram aí há um mês, já estão tendo uma renda aí de mil reais, mil e poucos reais ou mais por mês. Temos alunos que começaram há dois, três meses, já estão com uma renda na faixa de dois a três mil reais por mês com esse negócio. Mas por quê? Porque elas não compraram e ficaram de braços cruzados. Elas adquiriram treinamento, estudaram e começaram a trabalhar com seriedade, começaram a aplicar isso na sua vida. Então, veja, se você é uma pessoa que está determinada a construir um futuro diferente, a montar um negócio sério na internet e a trabalhar nisso, então nós recomendamos o nosso treinamento que se chama Afiliado de Sucesso. Eu até vou pôr o link do treinamento abaixo desse vídeo. Eu vou colocar o link aí para você conhecer. Mas lembre-se disso. Não é fácil. Não é um negócio que você vai só comprar e ficar esperando. Não. Se você está com essa ideia de ganhar dinheiro fácil, eu não recomendo que você adquira o nosso treinamento. Melhor você não adquirir o nosso treinamento porque não vai dar certo para você. Agora, se você é uma pessoa disposta a aprender, a levar a sério e a trabalhar com seriedade, a aplicar o que você aprende, então o nosso treinamento Afiliado de Sucesso é o treinamento que vai ajudar você a desenvolver um negócio na internet lucrativo, sério e honesto. Sem malandragem. Então, essa é a mensagem que eu tinha para dar para vocês. Se você gostou, dá uma curtida. Clique no joinha aqui para a gente, no YouTube, para dar uma força para o nosso vídeo. E também aproveite e inscreva-se no meu canal. Em algum lugar aqui vai estar o botãozinho para você se inscrever ou abaixo do vídeo no YouTube. Inscreva-se. Porque assim, todas as novidades, todos os novos vídeos que eu postar, com dicas, com orientações sobre coisas sérias, negócios sérios, honestos na internet, você vai ser notificado. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Abaixo desse vídeo, então, está o link para o nosso treinamento, se você quiser conhecer e desenvolver um negócio sério. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.